E se é o Salatiel, caralho só lança as bravas Moleque ruim, DJ Dozabe Caralho, fala pra ela Dozabe Pica de, 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 pica de Cada um, cada um, cada um, cada um, cada um, cada um Ela vem jogando pra valer, hoje o bonde te pega de bicho O ZW tá no baile, hoje eu vou acabar contigo O DJ que tá tocando, hoje ele acaba contigo A novinha representa a Fib, vai que canta, ela faz bonita Vai na ponta do ponta do ponta do ponta do ponta do maçarico Ponta do ponta do ponta do ponta do ponta do maçarico Esse é o salate, é o caralho, só lança as braba Fala pra ela, seu zap Pica de, 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 pica de É o Salatiel, o caralho tá maluco